Você sabe quais as habilidades de todos os heróis de classe S? O que eles podem fazer e aliás qual tipo de combate eles utilizam? Quais os mistérios por trás de cada um deles? Será que eles não mostraram tudo ainda e tem poderes escondidos? Quero saber esses segredos, então se lê aí que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, hoje mais um vídeo de One Punch Man Trazendo o conceito básico de todos os poderes de cada um dos heróis que faz parte dos rank S Ao todo, 17 heróis compõem essa classe magnífica, cada um mais poderoso do que o outro E muita gente não sabe nem mesmo qual o tipo de combate que alguns heróis utilizam Óbvio que alguns são um mistério total, mas outros já temos dados bem legais para levantar Inclusive a Associação de Heróis faz um ranqueamento baseado em poder, em justiça e em inteligência Para cada um dos heróis e eu vou fornecer esses dados aqui para vocês Só avisar que tem spoilers da webcomic, então se não quiser ver não tem problema Mas se não se importa, segue aí comigo e se divirta com o vídeo dos poderes de cada um dos heróis rank S Começando com a nossa 17ª posição na cadeira da Associação de Heróis Temos o prisioneiro Puri 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 tem atualmente 33 anos e é basicamente um chefe dentro da prisão Onde ele pode fazer o que bem entender com os prisioneiros É, sim, você entendeu o que eu quis dizer com isso Puri é um homem extremamente musculoso que adora Sailor Moon O que lhe garante uma força espetacular Não a Sailor Moon e sim os seus músculos Segundo informações aí do databook oficial de One Punch Man Puri Puri possui o tipo de habilidade física E marcou as seguintes pontuações nas 8 classes avaliadas pela Associação de Heróis Para ranquear os heróis Cada pontuação dessas vai de 1 a 10 E ele tem 8 em energia, 4 em inteligência, 6 em justiça, 8 em resistência, 7 em poder, 7 em popularidade, 8 em capacidade de combate Tomando 56 pontos no total Como um combatente corpo a corpo Puri Puri tem uma super resistência e velocidade acima da média Ele pode utilizar o seu Angel Style para encarar oponentes de níveis de ameaças superiores Sua armadura de cerdas permite que ele faça seus pelos crescerem E formem uma espécie de armadura para o seu corpo Aumentando aí drasticamente a sua defesa contra ataques Nesse processo que ele chama de transformação quando seus músculos crescem No entanto suas roupas não aumentam de tamanho e acabam completamente rasgadas Deixando o prisioneiro Puri Puri nu Ele confia muito na sua força e habilidade brutas de combate a curta distância Quando luta nesse estilo particular Décima sexta cadeira é ocupada por Tanktop Master Tanktop é o líder do exército de Tanktops Master é um dos heróis mais fortes da associação Sim meus amigos Bem como um dos homens mais fortes fisicamente de todo o planeta Sua pontuação dentro da associação é Energia 9, Inteligência 5, Justiça 7, Resistência 8, Poder 8 Popularidade 8, Eficácia 8 e Capacidade de Combate 8 Somando 61 pontos Ele é um usuário de habilidades físicas e combate corpo a corpo Se tem algo que Tanktop Master não gosta além de vilões É poder psíquico, colesterol e refrigerante O Tanktop Master possui grande capacidade física Isto pode ser visto quando ele por exemplo lança um grande bloco de concreto a grande distância Em uma velocidade extrema em direção a espaçonave de Boros Tanktop Master afirma que ele tem mais poder Tanktop do que todo o seu exército Tanktop Ele tem velocidade superior somada a alta resistência e sentidos aprimorados Tanktop Master aparentemente também dominou a versatilidade do Tanktop E de acordo com ele e seus irmãos usam para aumentar o poder de todos os seus ataques Seu estilo de luta consiste basicamente em socos e movimentos brutais Onde ele literalmente age como um tanque passando por cima de tudo na base da brutalidade Na 15ª cadeira temos Bad, também conhecido como Metal Bat Metal Bat tem muita confiança em si mesmo Afirmando que ele não se importa se uma ameaça é de nível demônio, nível tigre ou dragão Ele é muito impetuoso e não se importa com a ameaça que vai aparecer na sua frente Ele valoriza extremamente o espírito de luta ao invés da lógica Seu bastão é sua assinatura de luta e ele tem uma personalidade de um típico delinquente juvenil Metal Bat chega a afirmar que monstros de nível dragão não são nada para ele Seu maior inimigo é na verdade a sua irmã mais nova Já que ele se derrete inteiro por ela Perdendo praticamente sua compostura de durão quando ela aparece Ele prometeu que nunca iria expor ela a violência Ele é um herói classificado como um usuário de armas E ele tem na pontuação da associação Energia 8, Inteligência 3, Justiça 7, Resistência 8, Poder 9, Popularidade 7, Eficácia 8 e Capacidade de Combate 9 Somando 59 pontos Metal Bat é super forte, possui um espírito de luta que aumenta em muito suas habilidades físicas Quanto mais as batalhas se estendem e quanto mais danos ele sofrer Até o final de sua briga com Garou ele provavelmente teria sido capaz de acabar com ele Segundo Bang, Metal Bat poderia ser classificado em um rank bem maior do que está hoje Mas como Saitama, Metal não liga para posições Chegamos em Genos de 19 anos de idade Também conhecido como o Ciborgue Demoníaco Ele atualmente ocupa a 14ª posição na mesa dos heróis Depois que a sua vila foi atacada por um ciborgue maluco Ele próprio se tornou um ciborgue da justiça Para que ele pudesse se vingar um dia daquele que lhe causou tanto sofrimento Ele acaba adotando Saitama como o seu sensei, como o seu mestre Depois de ver todo o poder que Saitama possuía E por achar que Saitama tinha um corte de cabelo muito legal Genos tende a ser um aluno muito sério e respeita o seu mentor Geralmente ele tenta evitar que o sensei seja incomodado O Genos ele entrou na categoria de máquinas pela associação E ele tem um 9 em energia, 7 em inteligência, 7 em justiça, 9 em resistência 8 em poder, 8 em popularidade, 6 em eficácia e 9 em capacidade de combate Somando 63 pontos na sua capacidade total E este lutador do tipo máquina que possui um corpo desse borgue Fez Genos se tornar forte o suficiente para levantar por exemplo Um caminhão com apenas uma de suas mãos E ele consegue ser rápido o suficiente para se mover mais rápido que a velocidade do som E como um ciborgue ele pode fazer também upgrades E tomar notas que podem vir a ajudá-lo futuramente em batalha Ele tem canhões incineradores E suas palmas das mãos podem disparar fogo praticamente explosivo Para atacar seus inimigos Além disso ele pode utilizar reforços localizados em seus cotovelos e ombros Para acelerar em muito os seus movimentos e fortalecer todos os seus ataques Chegamos então na 13ª posição Temos o herói de classe S de 25 anos Flash Flash ou Flash chamativo Ele é da mesma aldeia ninja e da mesma classe de graduação do que Sonic Ele é um cara bem sério com características e alguns traços bem femininos Mas ele é muito conhecido por conta de sua velocidade insana E como Saitama ele acredita que o treinamento em vez do talento natural É a chave para tornar-se forte Nas categorias da associação ele conseguiu ali nas pontuações Um 8 em resistência Um 6 em inteligência 5 em justiça Que aliás é a menor pontuação que um herói dentro da classe S tem nesta categoria Ele tem 7 em resistência e um 10 perfeito em poder Além de um 8 em popularidade e um 8 em eficácia E um 9 para fechar sua capacidade de luta somando 61 pontos Ele é um lutador do tipo arma Principalmente por utilizar uma espada para combater Sua técnica final a Flash Slash Onde ele usa toda a sua velocidade incrível Junto com sua katana para cortar oponentes ao meio Ele usou essa técnica para derrotar dois vilões de nível dragão E ele é o primeiro herói da classe S a ser mostrado Derrotando um vilão de nível dragão por conta própria dentro da série Então temos na nossa 12ª posição Aquele que para muitos é um dos heróis mais queridos de todos os fãs E também um dos mais misteriosos de One Punch Man O Homem Cão de Guarda Um homem misterioso de idade desconhecida Que geralmente é retratado como um cara que está bastante entediado com as coisas A mesma cara que Saitama sempre faz Você não pensaria que um homem entediado em uma roupa de cachorro Seria poderoso Mas você está errado Ele mantém a roupa de cachorro até mesmo quando vai tomar banho Ele é sempre visto agindo como um doguinho Aliás ele é extremamente territorial como um Na cidade de K ele venceu mais de 30 monstros Sem nem mesmo começar a suar Ele é extremamente rápido e poderoso Ele facilmente venceu Garou Que só sobreviveu porque ele conseguiu a tempo deixar o território E assim fazer o cão parar de persegui-lo Ele é do tipo lutador nas categorias da associação Mas suas outras estatísticas permanecem o mistério total O décimo primeiro herói classificado com 27 anos de idade É o Super Liga Brilho Escuro ou simplesmente Dark Shine Ele é um cara musculoso, careca Que sempre vai ser o cara mais brilhante da sala que você estiver Ele treinou seu corpo para ser mais duro do que o próprio aço Suas pontuações na associação são Energia 10, Inteligência 5, Justiça 6 Resistência 9, Poder 8, Popularidade e Eficácia 7 Capacidade de Combate 9 Somando 61 pontos Ele é do tipo físico, categoria lutador Sua força física e durabilidade são considerados de primeira linha Mesmo entre os heróis da classe S ele é muito respeitado Seu corpo por exemplo não foi nem mesmo arranhado por monstros de ameaça do nível Tigre Ele não sofreu nenhum dano na sua pele E essa basicamente é uma das suas maiores habilidades Na décima posição temos o Deus Porco cuja idade permanece não revelada Ele não é um herói muito convencional Ele sempre vai pela rota mais curta Mesmo que isso signifique colidir com alguns edifícios que estão no caminho E ele basicamente come os seus adversários monstruosos Ele provou ser imune a uma quantidade significativa e absurda de veneno Quando ele lutou contra um monstro deste tipo Ele também tem a capacidade de esticar o seu corpo Para que ele possa consumir todos os oponentes que forem bem maiores do que ele De acordo com a associação seus dados são todos um mistério Exceto por sua eficácia que é revelada e ele marcou um 8 Em nono lugar temos Drive Knight Ainda outro herói misterioso da associação de heróis Ele não tem sua idade revelada e não sabemos se Drive é um ciborgue ou um robô Ele é uma espécie basicamente de Robocop bem mais equipado dentro de One Punch Man Ele utiliza um objeto transformador que se parece muito com uma caixa tecnológica E ele utiliza isso em batalha Aparentemente esta caixa pode mudar para qualquer coisa que ele possa vir a utilizar em uma luta Como pernas de cavalo para aumentar a sua velocidade ou transformar a caixa em uma lâmina de luz Que pode cortar os monstros com apenas um ataque Ele é muito calmo e extremamente calculista Ele é um lutador e ele tenta sempre coletar dados de monstros Ao invés de simplesmente se desfazer e matá-los Drive permanece um mistério total Ele quer manter suas habilidades em segredo E todas as suas estatísticas também não são reveladas pela associação Ele apenas marcou um 7 em popularidade e um 6 em eficácia Em oitavo lugar temos o Homem Zumbi Um dos heróis mais legais de toda a série The One Punch Man Ele foi criado pela Casa da Evolução Onde ele foi experimentado por um longo período Ele é um detetive que basicamente não pode ser morto Ele sempre vai se regenerar não importa o dano que ele sofrer Ele tende a ter uma visão bastante cinzenta e sombria do mundo Mas você também não pode culpá-lo por isso Quando você considerar todos os experimentos e torturas que ele deve ter sofrido e passado E a quantidade de vezes em que ele quase morreu Apenas para se regenerar novamente também entra muito na equação Ele entra na categoria de armas utilizando pistolas, facões ou machados Zumbi tem uma resistência absurda Ele durou mais de 140 horas lutando contra um monstro Antes de por fim o monstro simplesmente se cansar e ele dá cabo da fera Ele tem energia 10, inteligência 6, justiça 6, resistência 10, poder 10, popularidade 8, eficácia 8, capacidade de combate 9 Somando 63 pontos Embora ele seja indiscutivelmente um dos mais fracos heróis de classe S no quesito força Ele consegue prevalecer contra a maioria dos monstros mais fortes que ele já lutou Tudo isso através de sua perseverança Contra o vampiro da associação de monstros Por exemplo Zumbi sofreu mais de 200 feridas mortais Mas ele se regenerou de todas E acabou derrotando o seu inimigo e mais 30 subordinados Isto faz dele um dos personagens mais interessantes de toda a série Em sétimo lugar temos com 29 anos ele King Também conhecido como o homem mais forte do mundo King na verdade tem uma estatística que a associação de heróis ainda não contabilizou A sorte A The King deve estar próxima do level 99 Ele desenvolveu uma reputação de ser o mais forte Mesmo a difícil de impressionar Tatsumaki o respeita muito Embora ele geralmente pareça calmo Quando seu poder é revelado Monstros simplesmente derretem apenas por sua presença O King em suas horas vagas é um otaku comum Que adora brincar de namoros em jogos de simulação Ele é um dos poucos que conseguiu derrotar Saitama Pelo menos dos jogos ele conseguiu esse feito O King esmaga E a associação de heróis classificou o King como um herói do tipo físico Um lutador E eles deram de forma clara e justa as pontuações mais perfeitas em todas as categorias Somando 80 pontos perfeitos A sua aparência geralmente causa intimidação Fazendo muitos monstros inimigos desistirem de o atacar apenas pelo seu olhar Seu maior poder é de fato o motor King Que na verdade as pessoas pensam que o rei cria um som intimidador Mas no fim é apenas o som que vem dos seus batimentos cardíacos extremamente acelerados De quando o King está com medo e experimentando uma ansiedade fora do comum Alguns dizem que o motor King é tão poderoso que poderia sacudir a terra E com sua sorte absurda acaba sempre acontecendo que os monstros sejam de alguma forma derrotados E ele sempre esteja presente e acaba recebendo todo o crédito pela derrota daquele monstro Em sexto lugar temos o Cavaleiro de Metal Mais uma figura bem misteriosa Que luta utilizando robôs controlados remotamente Enquanto o Doutor permanece seguro em um local bem distante Não tendo aí que arriscar a sua vida para cumprir o seu dever Ele é um homem bem interessado e talvez até mais preocupado Com todos os testes de suas novas armas e foguetes Do que simplesmente salvar as pessoas da cidade Z Quando um meteoro estava caindo em direção a terra Ele pode ser frio e bem pragmático ao ponto da crueldade E está disposto a desistir da vida de uma criança refém Se isto significar a troca pela destruição de um monstro O Cavaleiro de Metal está se preparando para um mal que ele diz estar à espreita E ele é classificado como um tipo de máquina Embora algumas de suas estatísticas ainda permaneçam completamente misteriosas E não divulgadas pela associação de heróis Sabemos que obviamente ele marcou um 10 perfeito no quesito de inteligência E ele também tem um 7 em popularidade Um 9 em eficácia E um 10 em sua capacidade de luta Seus robôs são extremamente fortes De acordo com Gyoro Gyoro Ele é um dos únicos quatro heróis Que poderiam derrotar o monstro de nível dragão Conhecido como Centopeia Anciã O Doutor é confirmado por ter pelo menos aí 100 robôs de combate Seu arsenal bélico e militar é tão vasto, grande e poderoso Que geralmente é um dos heróis mais requisitados pela associação de heróis Em quinto lugar nós temos com 10 anos de idade A Criança Imperador O herói mais jovem dentro da associação de heróis Bem como o Cavaleiro de Metal O seu nível de genialidade é a chave para todo o seu poder As pontuações da Criança Imperador são Energia 4, Inteligência 10 Justiça 8, Resistência 3 Poder 6, Popularidade 8 Eficácia 8, Capacidade de Combate 9 Somando 56 pontos A sua categoria de luta é colocada como um lutador com armas A sua mochila pode fazer muito para o ajudar Incluindo levantar, voo ou mesmo combater utilizando tentáculos robóticos Ele também pode controlar remotamente uma pequena aranha mecânica Em que ele utiliza para matar inimigos Ele tem muitas outras armas incluindo barreiras defensivas e um robô Uma mecha que o transforma em alguém extremamente poderoso Combinando aí com seu alto intelecto e ampla variedade de armas Ele por exemplo conseguiu derrotar o monstro de nível dragão Fênix Man que tinha evoluído diversas vezes Em quarto lugar temos aos 37 anos Kamikaze O Samurai Atômico O espadachim mais forte de todo o mundo Ele é cheio de si e beira a arrogância Com a sua velocidade Ele é capaz de cortar em pedaços tão rápido Que ninguém pode nem mesmo ver o que aconteceu Um monstro que recebeu seus ataques Foi até mesmo capaz de continuar falando por alguns segundos Depois de ter sido cortado e fatiado pelo Samurai Atômico Sua pontuação é Energia 9, Inteligência 4, Justiça 6, Resistência 8, Poder 10, Popularidade 8, Eficácia 8, Capacidade de Combate 9 Somando 62 pontos Samurai Atômico pode ser letal com sua velocidade e sua espada Sendo capaz de fazer cortes a níveis de um átomo Ele praticamente passa uma borracha na existência de qualquer monstro Se assim desejar Em terceiro lugar temos com 81 anos Bang Conhecido como Silver Fang Bang e seu irmão Bomb foram chamados de os dois maiores mestres das artes marciais do mundo Pelo próprio Garou Ele sempre está muito sério e não demonstra ter medo de qualquer monstro de nível dragão E ele tem uma boa quantidade de integridade moral Ao contrário da grande maioria dos outros heróis de Rank S Ele por exemplo se preocupa com seu antigo discípulo Garou Mesmo depois de todas as atrocidades e coisas horríveis que ele havia feito Silver Fang é um lutador corpo a corpo E ele marcou nas pontuações da Associação de Herói Energia 9, Inteligência 4, Justiça 6, Resistência 8, Poder 10, Popularidade e Eficácia 8 e Capacidade de Combate 9 Somando 62 pontos Fang tem super força, super velocidade e também tem uma super habilidade Mas seu nível é ainda mais impressionante Ao ponto que ele mesmo criou o seu estilo de luta A sua própria arte marcial baseada nos seus punhos e nos movimentos do fluxo da água E ele utiliza isso com um grande efeito Não deixe sua velhice enganar você Em segundo lugar temos com 12 anos Não, não, desculpem Temos com 28 anos de idade A tornado do terror conhecida como Tatsumaki Ela é super rápida em julgar qualquer um que ache inferior a ela O que nesse caso é uma grande maioria das pessoas Ela geralmente é extremamente arrogante E tem muita pouca tolerância para as pessoas que ela considera incompetentes Ela é do tipo psíquico na categoria de lutador E sua pontuação pela associação é Energia 5, Inteligência 7, Justiça 7, Resistência 8, Poder e Popularidade 9, Eficácia e Capacidade de Combate 10 Somando 65 pontos Um dos maiores de toda associação Embora ela pareça jovem e frequentemente é subestimada pelo seu visual Tatsumaki é o esper mais poderoso de toda a série The One Punch Man Podendo levantar grandes rochas e arremessar com grande potência Ou mesmo transformar monstros em uma massa de carne e sangue Chegamos então no herói de mais alto ranking em primeiro lugar Blast Segundo dados, atualmente ele é um homem perto da meia idade Ele está envolto em mais mistério do que qualquer personagem dentro de One Punch Man Nem mesmo vivos o seu rosto ou ao menos uma de suas lutas Como Saitama, Blast considera ser um herói apenas por hobby Ele já derrotou a centopeia anciã E no passado derrotou o líder da aldeia ninja Que era considerado naquela época o ninja mais poderoso que já havia existido E Blast é a razão pela qual Tatsumaki também se tornou um herói É explicado que é impossível para a associação de heróis dar qualquer ordem a Blast E ele faz o que achar melhor Ele só realiza atos de heroísmo por conta própria e não por um chamado da associação Ele se recusa a ficar vinculado a alguém e odeia estar no centro das atenções Mesmo assim quando a humanidade estiver em real perigo Blast certamente vai agir e vai aparecer Embora tudo sobre os seus poderes seja mantido em extremo segredo É dito que Blast pode até mesmo ser mais forte que o próprio King Segundo o Fubuki, Blast pode disparar lasers em seus olhos Dominar poderes psíquicos com a capacidade de comandar trilhões de robôs Ela supõe que Blast talvez poderia vencer todos os heróis de classe S de uma vez Óbvio que isso é pura especulação por parte de Fubuki Mas ilustra bem a lenda do poder que o herói número 1 Blast possui Se alguém talvez possa fazer frente aos poderes de Saitama Esse alguém talvez seja o próprio Blast Então é isso galera, esse basicamente é os poderes de cada um dos heróis De forma mais básica e simplificada, a categoria que eles se encaixam e o que eles podem fazer Vou fazer histórias individuais de cada um dos heróis E esse vídeo serve como uma introdução para você se situar dentro do mundo de One Punch Man O que é uma tarefa bem difícil Eu gosto muito do King e do Homem Cão de Guarda Mas todos os outros são fantásticos E para você, quais os heróis preferidos? Faça o seu ranking aqui de mais fraco até o mais poderoso Galera, obrigado por terem assistido Se gostou, manda um like, compartilha com seus amigos Chame ele aqui para o canal porque é de vocês Até os próximos vídeos Valeu para assistir e fui!